Salve, salve, growers! DW aqui na área de volta com vocês, tá ligado? Galera, hoje eu tô de volta aí pra mostrar esse painelzinho de LED de 1200 watts, full espectro. Ele funciona tanto para o período vegetativo da planta, quanto para o período de flora, tá ligado? Mano, painelzinho aí de bivolt, 1200 watts, só ligar na tomada, não precisa de transformador, não precisa de reator, não precisa de refletor, tá ligado? Ele dispensa todos esses acessórios, cara, louco demais! Você já sabe onde encontrar, né? growpower.com.br, o link tá aqui embaixo na descrição, então dá uma passadinha lá. Que, mano, louco, louco, louco! Galera, esse painel aqui, ele tem 51 mil lumens, então vai bombar o seu período de floração aí. Mano, vamos deixar de enrolação aqui e eu vou ligar pra vocês verem. Primeiro eu vou ligar o período vegetativo. Vai ficar meio distorcida a imagem, vocês não vão conseguir ver muito bem, mas eu vou dar um jeito aqui de mostrar, beleza? Então vambora, 1200 watts, moleque, se liga. Tá, porra, caralho, deixa eu vir mais pra longe aqui. Olha só, olha como ilumina. Fica bem legal pra fazer uns vídeos, né? Fica bem bacana. Agora eu vou ligar também as luzes do período de floração. Como você pode ver, alguns LEDs estão desligados, tá vendo? Seria o espectro da flora. Então vamos ligar agora. Se liga só, rapaziada. Moleque do céu. Não tem nem como olhar pra esse bagulho aqui, mano. Olha só isso. Muito louco. Como eu disse, a imagem fica um pouco distorcida, tá ligado? Mas, olha como ilumina. Agora você imagina isso dentro de um ambiente fechado, certo? 1 por 1 por 2 ali, até 1,40, 1,40 por 2. Mano, isso aqui dentro de um ambiente fechado, ilumina muito, tá ligado? Mas muito mesmo. E ele tem já o sistema de ventilação aqui atrás, ó. Você pode ver. Funciona muito bem. Então, o LED ele não esquenta, tá ligado? Consome até 65% menos de energia do que as lâmpadas convencionais. Então você vai ter uma economia aí no gasto de energia. Beleza? Cara. Muito louco. Olha só como é que fica. Tudo roxo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos deixar só o período de flora. Olha só. Apenas a flora, tá ligado? Então, pra você que quiser gerar, quiser ter mais economia de energia, você deixa apenas a flora ligado, correto? O bom é você deixar os dois ligado, porque vai bombar, né? Os 1.200 watts. Aqui é o período da flora, olha só. Um tom mais vermelho, tá ligado? E a vegetação, um tom mais azul, mais clarinho, como você pode ver. Tá vendo, ó? Vegetação, um tom azul. Aí floração, fica um tom mais avermelhado. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Só pra mostrar pra vocês esse monstro aqui. Que é esse LED aqui de 1.200 watts. Monstrinho aí. Mano, só chegar, só passar, só encostar na Grow Power. O link tá aqui embaixo na descrição. Ou pode encostar aí na nossa loja. Que, mano, você será muito bem-vindo aí, tá ligado? Então, rapaziada, já deixa aquela marofada no like. Porque, mano, esse vídeo merece, tá ligado? Olha só que painel de LED monstro. Deixa aquela marofada no like. Pra você que assistiu esse vídeo até o final. Você é foda, é nóis. Tamo junto. Eu vejo vocês na próxima. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Obrigado.